Fica sem você, não é fazia o dia E só pra doar o lugar da vida É ganhar a loteria Sem caminhonar e perder todos os outros dias Fica sem você, não é fazia o dia E só pra doar o lugar da vida É ganhar a loteria Sem caminhonar e perder todos os outros dias Rendi, franquismo, clima Rendi, franquismo, clima Rendi, franquismo, clima Fica sem você, não é fazia o dia E só pra doar o lugar da vida É ganhar a loteria Eu sou você, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu.